Oi gente, tudo bom? Eu sou Alan Maia, sou professor do SESC aqui da BAN. Hoje vamos conversar um pouco e fazer alguns exercícios de ginástica laboral no escritório. O que a gente pode fazer no escritório para que a situação, a nossa postura, para que a nossa tensão diminua durante a nossa labuta no nosso escritório. Então vamos lá? Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre o nosso ambiente de trabalho, tá? Possivelmente na empresa que vocês trabalham deve ter lá o setor de segurança do trabalho e já lhe passou alguma orientação. Mas, se você tem uma bancada larga, muito possivelmente a gente só vai precisar de uma cadeira, às vezes sem braço, porque na própria bancada, se o seu teclado estiver mais recuado, você pode apoiar os seus braços. E aí a gente só vai fazer o ajuste na cadeira. Porém, se a sua bancada for estreita, uma bancadinha mais estreita, sem espaço para você recuar o teclado e poder digitar, então aí sim a gente vai precisar fazer um ajuste na altura dos braços da cadeira, caso ela tenha ajuste. Bom, durante a nossa rotina de trabalho, a gente passa muito tempo, geralmente oito horas, a maior parte dessas oito horas sentado, né? Mesmo quando a gente levanta a pé no banheiro, para ir tomar um cafezinho, mas a maior parte é sentado e boa parte desse tempo é na postura ruim, encostado porque já está cansado, é uma posição que nos traz em determinados momentos mais conforto e aí a gente muda de posição, muda o lado, muda para o outro. Bom, durante o trabalho, o ideal é que você fique em uma postura mais ereta. Mas não é uma postura ereta sem um apoio, né? Então vamos lá. O ideal é que durante a postura a sua coluna esteja realmente ereta e que haja um apoio ergonômico na região da lombar. E aí você vai ajustar, sim, a sua cadeira, ou seja, a cadeira não deve ficar deitada. Então vamos ajustar, posição ereta que você está sentada, ajuste a sua cadeira, ajuste a altura e trava, tá? Então essa é a postura. Eu estou na minha posição ereta, perceba que os meus joelhos, em alguns momentos eles podem estar menos de 90 graus ou mais de 90 graus, o que também não é ideal. Ela fica muito alta, pressiona a parte posterior da coxa. E aí compromete a circulação. Então, o ideal é que a sua lombar esteja apoiada, como eu mostrei para vocês agora no ajuste de encosto. O joelho esteja a aproximadamente 90 graus, então a gente vai ajustar a posição da cadeira para que o seu joelho fique junto com a coxa aqui, perna e coxa, a 90 graus, tá? Então fica apoiado, uma posição confortável. Caso a sua estatura e a sua cadeira não sejam compatíveis e não ter a possibilidade de troca, aí você tem que ver com a sua empresa ou até você mesmo, buscar um apoio de pé. Que aí você vai ficar, se a cadeira flota, com apoio de pé e vai estar apoiado e possibilitando os 90 graus. De vez em quando descansa ele aumentando a angulação. Vamos lá. Ô professor, a minha bancada é estreita, eu não tenho como apoiar. Bom, a altura da cadeira, possivelmente você tem que ajustar. Se a bancada for larga, de modo que seu cotovelo, na posição ereta, fique a 90 graus aproximadamente também. E os ombros não fiquem nem altos demais, nem muito baixos. Então, se eu colocar a cadeira muito alta, os meus ombros ficarão mais baixos e vocês percebam que o antebraço tem uma descida, não fica alinhado com a bancada. Então eu preciso ajustar, de modo que o meu braço, meu ombro fique relaxado e o braço apoiado na bancada e eu possa fazer meu serviço tranquilamente, tá? Coluna tá apoiadinha, braço tá apoiado, o ombro tá relaxado. Não vai existir tanta tensão. Se a bancada for estreita e o teclado ficar bem próximo, aí lá vamos nós. Perceba, tá muito baixo. Meu ombro, meu braço, meu antebraço ele não pega na... Ele fica flutuante, né? Eu tô aqui trabalhando e meu braço fica flutuante. Vai forçar meu ombro, cotovelo e punho. Bom, vou ajustar. Ele já está apoiado. E eu só vou encostar essa parte aqui, ó, do punho e mão, entre punho e mão, na borda da mesa e posso digitar à vontade, tá? Essa é a postura ideal que você vai executar. Se na sua empresa, se a sua empresa não se preocupa com o seu bem-estar, com a sua ergonomia como a minha se preocupa, aí eu vou te passar alguns exercícios que você vai poder fazer para dar uma aliviada na tensão do seu corpo, tá? Principalmente de membros superiores. Vamos lá? Ok. Primeiro vamos alongar um pouco a região do pescoço, tá certo? Então, pode fazer assim um amenzinho, empurrar, encostar o polegar aqui no pescoço e empurrar o queixo para cima. Lembrando que manter a coluna ereta é fundamental. Não adianta fazer isso assim, com a cifose na região torácica. Então, coluna ereta, lá em cima, em torno de 10 a 15 segundos, prontinho. Voltei, boto o queixo na direção do peito e puxo a cabeça para baixo. Perceba que eu não estou fazendo curvatura da coluna inteira, apenas a região cervical. Minha coluna está ereta. Vamos lá? Isso. O olho pode circular por qualquer canto, mas o queixo no peito, ok? Aí você exerce uma pressãozinha aqui, em torno também de 10 a 15 segundos. Voltei. Tranquilo aí? Vamos lá. Para o lado esquerdo, puxa com a mão, puxa a cabeça lateralmente, tá? Olha só. Então, a orelha, ela vem aqui na região do ombro. Traz a orelha na região do ombro. E a coluna, professor, retinha, contrai o abdômen. Esse tipo de atividade você pode fazer independente da dinâmica de trabalho. Tira ali 10 minutinhos e faz o seu alongamento. No final do dia você vai ver que faz a diferença. Troca de lado. Troca de mão. Isso. Mantendo a coluna reta. Postura. Você puxa, gente. Você faz uma leve tensão. Não é para forçar, para sentir dor, não é nada não. É só para puxar e você sentir a musculatura dar uma esticadinha. Tá certo? E aí, tudo bem? Volta. Volta. Ainda na região cervical. Olha, a gente vai olhar para o lado direito. Olhei. E com a mão direita eu vou puxar. Ou seja, eu virei. Não é assim. Eu virei e vou puxar a cabeça. Ó, encostar o queixo na região aqui lateral do peito. Mantendo a coluna reta. 10 a 15 segundos. Já foi? Voltei. Isso. Volta. Olha para o outro lado. E puxa. Muito bom. 10 a 15 segundos. Tá fechando aí comigo? Isso. Volta. E aí? Na hora que você faz o alongamento, você já sente um alívio. Na região aqui do trapézio, do pescoço. Você já sente um breve alívio. Se você faz isso 3 vezes por dia, imagine no final da semana. Você vai sair na sexta-feira. Quando sextar, você vai sair bem. Então, já sabe aí alguns exercícios para a região cervical, né? Então, vamos dar continuidade. Puxa aqui o cotovelo. Põe a mão aqui na frente, mão esquerda. Segura no cotovelo. Isso. Esses exercícios que a gente está fazendo aqui agora, você pode fazer sentado, pode fazer em pé. Mas como o ambiente é de trabalho, para evitar ficar em pé, para lá e para cá, aqui dá para fazer sentado tranquilamente. Quando tiver exercícios de perna, no dia dos vídeos dos exercícios de perna, aí você pode fazer também sentado e alguns em pé, tá? Mas hoje é apenas exercícios para membros superiores. Olha por cima dos ombros, mantendo coluna reta. Isso. Abre o peitão lá na frente, assim, ó. Dá uma espreguiçada e troca de lado. Olha por cima dos ombros e puxa o cotovelo na direção do peito. Hoje, a gente está fazendo a gravação aqui na sala de avaliação físico-funcional do SESC aqui da BAN. Serviço que a gente presta, gratuito. A gente faz uma avaliação chamada pré-participação, que possibilita o acesso do indivíduo, algumas vezes com a necessidade de atestado médico, outras vezes sem. Mas é aqui nessa sala. A avaliação físico-funcional, que é quando nós medimos algumas variáveis do aluno, como força, velocidade, resistência, pecintol de gordura, massa muscular. Isso aí do jovem e adulto. E a cada três meses a gente reavalia. E a avaliação do idoso também. A avaliação funcional do idoso, tá? Essa é a sala de avaliação. E agora a gente vai começar a avaliação de psicomotricidade das crianças lá na quadra. É só que lá na quadra. Vamos lá. Estica o braço. Palma da mão pra cima mesmo. Simples assim. Pega juntamente com o dedão e estica. O dedão vem junto. Não esquece o dedão, não. Isso. Mantendo postura. Tudo tranquilo. Geralmente, quando a gente trabalha muito sentado em escritório, a região que é mais comprometida é a região posterior do corpo. Começa a aparecer encurtamento na parte posterior de coxa, na região dorsal. E aí a gente precisa compensar. Palma da mão pra baixo. Eu seguro e flexiono o meu punho. Isso. Mantendo o cotovelo ainda reto. Muito bom, hein? Isso. Dá uma movimentada nele. Pra destravar. Do outro lado agora, vamos lá. Palma da mão. Pra cima, eu puxo com o dedão. O dedão faz parte. Não é só os quatro. O dedão vai junto. Pronto? Troca. Palma da mão pra baixo. Vamos ofuscar o que você escuta. Todas essas atividades que a gente tá fazendo aqui, desenvolvendo, você pode agora copiar o link do YouTube, compartilhar com seus amigos que trabalham no mesmo escritório, ou em outro escritório qualquer, ou em outra empresa, ou em outra seara. Não precisa ser apenas de escritório. Compartilha. Vai fazer muito bem a eles. Tudo bem aí? Pronto. Relaxa novamente. Olha só. Eu quero que vocês deem uma compensada. Geralmente a gente trabalha muito assim, né? Então, a região torácica, próxima cervical, começa a sentir os efeitos da postura inadequada por longo tempo. Então, a gente vai dar uma compensada. Traz capaço. Empina o peito lá na frente. E volta. Mas estica de modo que você sinta um pouco de desconforto na região das costas, tá? Vai o máximo que você puder. Isso. E volta. São dez vezes. Vamos lá? Oi! Pode gemer. E volta. De novo. Vai. Quatro. Voltei. A gente só volta um seis. Isso. Volta. Mais uma. Mais três. Traz. Olha lá pra trás. Mais duas. Isso. E a última. Muito bom, hein? Aí. E aí, gente? Tá tranquilo? Vamos pra fechar. Tá? Pra fechar. Vamos dar uma alongada aqui no tríceps. Ó. Traz a palma da mão. No meio das costas. Pegou aí? Bom. E segura no cotovelo. Muito bom. Troquei o lado. Vem embora. Aí. Segura lá atrás. Segura lá atrás. Estica. Tá vendo aqui? Esticando. Isso. E relaxa os ombros. Apois. Compartilhe com seus amigos. Manda pra todo mundo. E pratique no seu ambiente de trabalho. Meu nome é Alan. E aqui me despeço. Tchau. 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 Tchau.